Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E o pessoal que chega aqui, não arrumou um emprego, vai tentando se safar. Porque o imigrante é assim. E assim é Portugal, mostrando pra você. Uma outra coisa que eu repito e peço a atenção de todos vocês é o número de gruas. Ali é a Avenida dos Aliados, próximo à Câmara. Vejam o número de gruas, obras, construções, reconstruções. O país, o posto, tá com toda a força, turisticamente falando. E assim é Portugal, mostra pra você. Aqui, a Sé Catedral do Porto, visitada por milhares e milhares de pessoas de todo o mundo. Sé Catedral do Porto é um edifício construído no século XII, em estilo românico. Na torre do lado norte, um baixo relevo representando uma embarcação do século XIV, que simboliza a vocação marítima da cidade. A Sé recebeu importantes beneficações no período gótico e no século XVIII. No seu interior, destacam-se a sacristia, o claustro, a capela de João Gordo, com um notável túmulo gótico, a sala do capítulo e a exposição de arte sacra que todos nós podemos ver. As pinturas de Nicolau Nazone no retábulo mor, em talha toda dourada e o altar em prata, do Santíssimo Sagramento, são de período barroco. Assim é Portugal, viajando na história e te mostrando este monumento espetacular. Olha aí a nova geração curtindo o turismo. Você pode alugar um desses e curtir com a família a cidade do Porto. Não, não, não. A produção já está me pedindo aqui que eu fale... Não, não, não. Pelo amor de Deus. Aí a matéria terá que parar aqui, porque eu não tenho condições. Mas, por favor, come-se muito, bebe-se muito e não se pode brincar. Vamos caminhar que é melhor pelos pezinhos, porque afinal, assim é Portugal. Aqui nos aproximando e vendo a emblemática, histórica, estação de São Bento. E vamos caminhando para lá. Sempre importante, aqui, mais uma grande obra. Certamente será mais um hotel. Porque precisa de muito mais hotel para receber a quantidade de turistas que frequentam a cidade do Porto. É uma loucura. Os números dizem. Todo momento, o Portugal e a cidade do Porto batem recordes. Todas as panorâmicas que o Gaúcho e o Dibonet estão fazendo aqui conosco demonstram isso. É gente para tudo que é lugar. Carro para tudo que é lugar. Mas sempre uma tranquilidade. Vamos lá ver a estação de São Bento. O grande patrimônio de Portugal, principalmente o do Norte. Essa obra emblemática. Não me canso de olhar essa beleza, essa construção dos bravos portugueses. São seis horas. Um momento que nós chegamos aqui na Torre dos Clérigos. Um ponto de visitação mais forte da cidade do Porto. Um ponto de visitação mais forte da cidade do Porto. Um ponto de visitação mais forte da cidade do Porto. Hoje, na cidade do Porto, não poderíamos deixar de visitar a Livraria Lelo. Essa emblemática, esse patrimônio que já visitamos há anos atrás. Mas devido a essa fila que quero que você acompanhe comigo, não vamos conseguir. É muita gente, muita gente. E segundo informações dos organizadores, é durante todos os dias e quase todos os meses. O turismo realmente mostrando toda a sua força e com o perfil das pessoas que estão aqui na fila. Que são pessoas que se interessam por um turismo de qualidade diferenciado e conhecer algo de importante para enriquecer ainda mais o seu histórico, a sua vida e a sua viagem. Assim é Portugal, a fila termina aqui, a última pessoa. É o último da fila aqui? É o último? Último? Fila? Olha. Estou aí. Avenida dos Aliados, ponto de concentração de toda a população portuense. As grandes vitórias, as grandes comemorações, os grandes eventos são realizados aqui. Neste local, do então Campo das Hortas, foi no século XVIII, aberta a Praça Nova, centro político e cultural da cidade. Do lado norte da antiga praça, erguia-se o edifício dos Passos do Conselho, demolido a quando da abertura da Avenida dos Aliados. Esta ampla avenida, ladeada por um conjunto de edifícios dos anos 20 a 40, é fechada a sul pelo edifício das Cardosas, no século XIX, e a norte pelo edifício da Câmara Municipal ao fundo do Porto. Ao centro da Praça da Liberdade, ergue-se a estátua do rei Dom Pedro IV. Inaugurada em 1866. É assim que os portistas comemoram as suas vitórias, seja no futebol e também, por que não dizer, toda a população, quando se vence uma grande competição europeia. Assim é Portugal, vivenciando também o que o povo português curte. E agora, os brasileiros. E assim, visitamos mais uma vez a cidade do Porto. Sempre se renovando, com novas perspectivas de turismo. Assim é Portugal.